Fala rapaziada mais um vídeo novo aqui no canal vou começar fazendo aqui ó a separação aqui ó Dividir, botar esse cabelo pra cima, prender ele aqui pra ele não me atrapalhar quando eu for fazer o fade Vou prender ele aqui ó pra me facilitar quando eu vim passar a máquina Como eu não tenho muita presídia aqui, então só vou prender o lado de cá mesmo E vou adiantar o corte do lado de cá, depois eu passo a presídia pro outro lado, beleza? Vou começar com a minha primeira marcação aqui ó É um corte navalhado, então vou iniciar com a minha máquina de acabamento Eu vou fazer a primeira marcação Passei a maquininha aqui ó, raspei bem, onde eu vou usar a minha agilete no final do corte né Então raspei bem essa área aqui e agora eu vou vir com o pente 1, pente 1 baixa Vou fazer mais ou menos aqui um dedo, um dedo acima um pouco com a 1 baixa Vou vir com o pente 2, 2 alta e 2 baixa Vou passar 2 acima dessa linha aqui, que a gente fez com a marcação da 1 Então a gente vai até aqui em cima ó, nessa região todinha Depois com a dor baixa a gente vai em cima só dessa linha aqui, beleza? E aí Música Agora eu vou vir com o pente 1,5 Pente de disfarce, aquele pente especial Então eu vou vir com ele agora na alta e na baixa também Mesmo esquema que eu fiz com o pente 2 Eu vou fazer com o pente 1,5 Aí na alta eu vou usar acima dessa linha aqui da 1 Beleza? Sempre referência dessa linha Então eu vou usar com ele na alta acima dessa linha E com ele na baixa em cima da linha E com ele na alta acima 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 da linha Agora eu vou voltar com o pente 1 Só que eu vou usar ele na alta e na intermediária Agora eu vou estar assumindo A gente fez com a 1 baixa Então a gente vai usar 1 alta acima dessa marca Aí vai com a 1 intermediária Se precisar da 1 baixa você pode passar também Vou usar a ponta da máquina Pra mim, evitando de fazer buraco, beleza? Rapaziada, se você quiser ser referência na tua região E dominar todas as técnicas Eu vou estar deixando o meu link aí No comentário do meu curso de barbeiro online Que está saindo aí em 12 vezes De 11,25 centavos Então aproveita essa oportunidade Corra que dá tempo ainda Agora eu vou vir com o pente meio O pente especial de espaço e meio E eu vou fazer a marcação com ele na baixa E depois eu vou tirando essa marcação em seguida, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui Eu vou fazer a marcação com ele na baixa Passando bem em cima dessa linha Então você vai vir com ele na baixa Vai passar bem em cima dessa linha Fazendo uma marcação mais ou menos com o meio dedo Fez a marcação Depois você vai tirando essa marcação E você pode subir um pouco Acima até onde você passou com o pente 1 Só que você tem que usar o movimento em ser Monta da máquina Pra você não ferir a parte de cima Você pode passar o pente Até onde você passou o 1 Sem problema Só que você tem que utilizar o movimento Movimento em ser A ponta da máquina Tudo isso vai te ajudar A não criar buraco na parte de cima Beleza? Passei bem em cima A minha Na regulagem baixa Vou pente em meio Aqui bem em cima da marca Pra tentar assumir o máximo possível dele Pra me facilitar Quando eu vim com o pente Com o pente não Com a máquina zero Então passei aqui Agora vou passar aí na alta Agora posso subir Só que usando o movimento que eu te falei O movimento em ser Máquina pra fora Pra você começar A assumir com essa marcação Que você fez com o pente e meio Agora vou vir com a zero Zero alta Zero baixa E zero intermediária Agora chega a hora mais chata Que é você Clarear o seu disfarce Nessa hora que você vai ver Que o disfarce vai criando vida Vai dando Uma graduação maneira Então é nessa hora Que você tem que tomar cuidado Pra você não fazer buraco Não fazer marca Então eu vim aqui Com a zero alta Intermediária E baixa E vou Com calma Passando a ponta da máquina Com calma Passando em toda essa área Aqui Até chegar aqui atrás Ensombriando ele Pra mim depois Remover a última marca Beleza? Rapaziada Pra você que foi Adquirir meu curso de barbeiro online Se você tiver alguma dúvida Pode ir lá No próprio site Do meu curso Tirar todas as suas dúvidas Porque o meu curso de barbeiro Não é Aquele Quando você faz uma pergunta Não é aquele robozinho Que te responde O meu curso de barbeiro Ele é humanizado É a própria pessoa Que tá ali pronto Pra te atender Então qualquer dúvida Pode mandar lá Que eles vão te responder Na hora Beleza? Agora eu vou vir com a máquina De acabamento E remover Tirar aqui O final da marca A última marca Que ficou Então eu vou vir com a máquina Que foi a própria máquina Que você iniciou o corte Que você vai tirar Aquela marcação Então eu vou vir aqui Com a ponta da máquina Só agora Tirando Essas marquinhas Que tá aqui bem fraquinhas E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.